Um ciclista morreu depois de ser atropelado no bairro Jockey Club lá em Campos, no norte do estado. E esse assunto a gente roda aqui agora na tela do SBT Cidade. Vamos acompanhar. Carlos José de Campos Santos, de 54 anos, teve o rosto esmagado por uma carreta enquanto pedalava pela ciclovia da Avenida Presidente Kennedy. No chão ficaram as marcas de sangue e um dos chinelos da vítima. O Luiz Antônio mora próximo ao local e viu quando tudo aconteceu. Ele vinha de bicicleta aqui na ciclovia e daí a bicicleta dele derrapou, o caminhão que ia passando bateu na cabeça dele, estourou o crânio dele e ficou todo no chão. Foi a coisa mais horrível do mundo. Quem passa por ali conta que é preciso ter atenção redobrada ao tentar atravessar as pistas de bike ou a pé. Fizeram uma ciclovia muito estreita e é muito alta essa ciclovia. Então quando a pessoa vai atravessar, ele depende de parar em cima da ciclovia para atravessar. E às vezes tropeça, faz qualquer coisa assim e cai e é como aconteceu esse acidente aqui. Nós precisamos aqui de sinal, quebra-molas, entendeu? Essa ciclovia que ela não tem parada dos lados para a pessoa não deslizar, cair lá do outro lado, como aconteceu ontem, que o caminhão passou por cima da cabeça de um senhor aqui na frente. Quando a gente vai atravessar até mesmo para pegar um ônibus, parece mais Avenida Brasil isso aqui. Você fica quase meia hora para esperar carro passar. Segundo informações da perícia, a vítima ainda foi arrastada por pelo menos 5 metros logo após o atropelamento. A carreta voltava do Porto do Açú, em São João da Barra. O corpo de Carlos foi levado para o Instituto Médico Legal. O caso foi registrado na 134DP Delegacia do Centro de Campos. O motorista da carreta prestou o depoimento e foi liberado. Ele vai responder por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Lamentável, né? Uma tragédia lá no trânsito. E eu vou te contar uma coisa, falta bom senso, falta educação no trânsito. Todos os dias a gente tem que noticiar aqui uma tragédia. Campos, então, nem se fala, né? Eu acho que tem que haver aí um entendimento, principalmente entre motoristas e ciclistas. Um respeito mútuo, tá? Ciclista também é um veículo que você, motorista, tem que respeitar.